Aqui em cima desse palco, apesar de todas as escalonetes que insistem em conviver no livro, eu sei que no fundo, eu sou muita boa, eu poderia dizer a vocês que eu sou muito gostosa, eu poderia dizer a vocês que eu sou toda a gente do assim. Uma vez que eu sou toda a gente, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.